A família do menino que apanhou na quadra de esportes do Núcleo Bandeirante em abril do ano passado não se conforma com a falta de punição do agressor. Por não ter antecedentes criminais, o homem não está preso. E tudo aconteceu, sabe por quê? Porque o menino estava assobiando na quadra. E o agressor teria se irritado com barulho. Quem não se lembra dessa cena, hein? Ajuda! 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 Foi há quase um ano. Em abril de 2022, o adolescente que jogava futebol com alguns amigos nessa quadra que fica no Núcleo Bandeirante foi surpreendido por um homem de 27 anos de quem é vizinho. Victor de Sales Batista teria espancado o adolescente porque se incomodava com os assovios que ele dava todos os dias ao chegar em casa para alertar a mãe. Primeiro ele me deu um murro lateral, dois murros, né? Aí ele começou a sequência de golpes. Já me ameaçou umas três, quatro vezes porque quando eu cheguei em casa, eu subiu porque eu não tenho a chave do portão. Aí ele se incomoda muito. Foi um chute da minha cintura pra cima, né? Eu não senti pegando as minhas praias, mas foi um chute nas costas, no rosto, pisadas. De lá pra cá, a vida da família do adolescente virou de cabeça pra baixo como nos relata a mãe. Ele tá precisando muito, assim, de psiquiata, psicólogo, porque ele não é mais a mesma pessoa que era antes. Ele toda vida assim, ele foi um pouco custoso, mas agora ele tá... Ele piorou. Ele piorou em tudo, sabe? E não bastasse todas as consequências psicológicas, a família agora lida com o sentimento de impunidade. É que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios fechou um acordo de transação penal com o Victor de Sales Batista e arquivou a denúncia contra o homem. Esse acordo foi homologado pelo Tribunal de Justiça porque o acusado não tem antecedentes criminais e não teve nenhum incidente penal nos últimos cinco anos. Como o crime imputado foi de lesão corporal de natureza leve, esse crime é de competência do Juizado Especial Criminal. Então, antes mesmo do autor ser denunciado, o promotor ofereceu esse benefício que foi prestação de horas de serviço à comunidade. A defesa não aceitou, mas como é uma prerrogativa do Ministério Público, o juiz homologou. O agente aceitou, cumpriu as horas e criminalmente ele ficou impune. Revoltada, a família tenta agora uma indenização na esfera cível por danos morais. Isso não obsta que a gente continue agora com uma demanda cível pedindo a reparação pelos danos morais, pelos danos materiais que o adolescente e a família dele sofreram em decorrência das agressões praticadas pelo autor do fato. Ai, ai, ai! Ajuda! 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 Ele paga pelo que ele fez, porque a família dele nunca me pediu desculpas, nunca conversou comigo, nunca me chamou para conversar. Ele também nunca conversou comigo. Quando ele bateu no meu filho, eu fiquei muito magoada, porque a pessoa que faz isso com um filho, com uma criança, ele tem o coragem de fazer qualquer coisa, né? Pior. Eu tenho medo, sim. Porque desde que aconteceu isso aí, eu nunca mais fui a mesma pessoa, sabe? Me abalou, eu vivo com muita depressão, vivo triste. O advogado de Vitor, o homem que agrediu a criança, disse que o cliente fez um acordo com a justiça. Ele pagou o serviço comunitário previsto, apresentou o comprovante e o processo foi arquivado. E caso haja um novo processo, ele vai se manifestar nos autos.